Obrigada. 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 O que é isso? . 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 E aí Súria dêvuta é aque chakshu rupi indriyama prravesh karyou. Agni dêvuta é vani rupi indriyama prravesh karyou. Agni hivák bhootvá mugham prravesh karyou. Agni dêvuta éle samoshti dêvuta é vani bhootvá. Tô vani bani nê mugham prravesh karyou. poseshti dêvuta é drevuta é indriyama prravesh karyou. Indriyama aque chakshu indriyama prravesh karyou. Indriyo aundsh jhe samaと pollinatree. A我們 chakshu indriyama aungenh SE кому lighthouse chhe کhasúria dêvuta aundsh jhe. A거든 아unde a deci vedo thoi. Aand a nun a菜 susON aahu. Aand a chemistry vedo institute. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não. não, não. não, não. não. não, não. não, não. não, não. não. não, não. 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 não.